Não, melhor não. Ah, agora sim, olha só o look do Leandro de Willy Wonka. Com esse cabelinho vermelho, óculos e cartola. Que bosta, Leandro. Willy Wonka. Eita, a gente vai se invadindo, a gente vai se invadindo, invadindo, invadindo. Little Soldier 34 chegou. Ele tá na lâmpada aí? Não, aparece aqui o Gold of Hountains. Ah, então ele tá ali em cima. Ah, e os dois me invadiram? É foda. Pode isso. Hum, não sei. Ah, tá aqui, ó. Tá bem que eu estranhei. É, meu irmão. Caramba. Ah, que cabaço. Ele vai lá com o meio dos bichos. Ah, ele que se foda. Ele que vinha pra cá. Ah, é? Leandro, paga, trai o bicho, por favor. Nossa. Não sei se é o lag, mas não tô conseguindo acertar essa porra desse bicho. Leandro morreu. O que é que eu tô? Ele tá com a lixa. Ah, é, matei. Nossa, esse vídeo vai ser com certeza upado. O ruim é...